Rádio Fraternidade Rádio Fraternidade E aprendendo com André Luiz Hoje estudaremos o livro Nosso Lar Olá, meu nome é Renata Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 31 Vampiro Do livro Nosso Lar De autoria do Espírito André Luiz Psicografado por Francisco Cândido Xavier Vampiro Eram 21 horas Ainda não havíamos descansado Senão em momentos de palestra rápida Necessária solução de problemas espirituais Aqui um doente pedia alívio Ali outro necessitava passes de reconforto Quando fomos atender os dois enfermos no pavilhão 11 Escutei gritaria próxima Fiz instintivo movimento de aproximação Mas Narcisa deteve-me atenciosa Não prossiga Disse Localizam-se ali os desequilibrados do sexo O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos Guarde essa emoção para mais tarde Não insisti Entretanto, fervilhava o menino cérebro mil interrogações Abria-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lízias A cada momento Para não me desviar da obrigação justa Logo após as 21 horas Chegou alguém dos fundos do enorme parque Era um homenzinho de semblante singular Evidenciando a condição de trabalhador humilde Narcisa recebeu-o com gentileza perguntando Que há, Justino? Qual a sua mensagem? O operário, que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação Respondeu aflito Venho participar Que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão Que dá para os campos de cultura Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas E por que não a atendeu? Interrongou a enfermeira O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou Segundo as ordens que nos regem Não pude fazê-lo Porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros Que me diz Revidou Narcisa assustada Sim, senhora Então o caso é muito grave Curioso, segui a enfermeira através do campo enluarado A distância não era pequena Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso Agitado pelo vento caricioso Havíamos percorrido mais de um quilômetro Quando atingimos a grande cancela a que se referia o trabalhador Deparou-se-nos então A miserável figura da mulher Que implorava socorro do outro lado Nada vi senão o vulto da infeliz Coberta de andragios Rosto horrendo e pernas em chaga viva Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes Imperceptíveis ao meu olhar Dado o assombro que estampou na fisionomia Ordinariamente calma Filhos de Deus Bradou a mendiga ao avistar-nos Dai-me abrigo a alma cansada Onde está o paraíso dos eleitos Para que eu possa fruir a paz desejada Aquela voz lamoriosa sensibilizava meu coração Narcisa por sua vez Mostrava-se comovida Mas falou em tom confidencial Não está vendo os pontos negros? Não Respondi Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada E depois de ligeira pausa Continuou Se estivesse em minhas mãos Abriria imediatamente a nossa porta Mas Quando se trata de criaturas nessas condições Nada posso resolver por mim mesma Preciso recorrer ao vigilante chefe em serviço Assim Dizendo Aproximou-se da infeliz Informou em tom fraterno Faça o obsequio de esperar alguns minutos Voltamos apressadamente ao interior Pela primeira vez Entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência Ele esboçou um gesto significativo e a juntou Fez muito bem comunicando-me o fato Vamos até lá Dirigimos-nos os três para o local indicado Chegamos à cancela O irmão Paulo, orientador dos vigilantes Examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse Esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje É preciso entregá-la à própria sorte Senti-me escandalizado Não seria faltar aos deveres cristãos Abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão Adiantou-se suplicante Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele Seria trair minha função de vigilante E, indicando a mendiga que esperava a decisão A gritar impaciente Exclamou para a enfermeira Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente Pois vejo mais Respondeu o vigilante chefe Baixando o tom de voz Recomendou Conte as manchas pretas Narcisa fixou o olhar na infeliz E respondeu após alguns instantes Cinquenta e oito O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou Esses pontos escuros representam cinquenta e oito crianças assassinadas ao nascerem Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada Umas por golpes esmagadores Outras por asfixia Essa desventurada criatura Foi profissional de ginecologia A pretexto de aliviar consciências alheias Entregava-se a crimes nefandos Explorando a infelicidade de jovens inexperientes A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas Que por vezes apresentam o atenuante divulto Recordei assombrados processos da medicina Em que muitas vezes enxergara de perto A necessidade da eliminação de nascituros Para salvar o organismo materno Nas ocasiões perigosas Mas, lendo-me o pensamento O irmão Paulo acrescentou Não falo aqui de providências legítimas Que constituem aspectos das provações redentoras Refiro-me ao crime de assassinar Os que começam a trajetória na experiência terrestre Com o direito sublime à vida Demonstrando a sensibilidade das almas nobres Narcisa rogou Irmão Paulo Também já errei muito no passado Atendamos a esta desventurada Se me permite Eu lhe dispensarei cuidados especiais Reconheço minha amiga Respondeu o diretor da vigilância Impressionado pela sinceridade Que todos somos espíritos endividados Entretanto, temos a nosso favor O reconhecimento das próprias fraquezas E a boa vontade de resgatar nossos débitos Mas esta criatura por agora Nada deseja senão perturbar quem trabalha Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia Emitem forças destrutivas Para que nos servem aqui um serviço de vigilância E sorrindo expressivamente exclamou Busquemos a prova O vigilante chefe aproximou-se então A pedinte e perguntou Que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, socorro, socorro Respondeu lacrimosa Mas, minha amiga Ponderou acertadamente É preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador Por que razão Tantas vezes cortou a vida A entezinhos frágeis Que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o inquieta Ela exibiu terrível caratonha de ódio E brandou Quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra Fui caridosa e crente Boa e pura Não é isso que se observa na fotografia viva de seus pensamentos e atos Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus Reconhecendo as necessidades próprias Então volte até aqui Irada Respondeu a interlocutora Demônio, feiticeiro, secage satã Não voltarei jamais Estou esperando o céu que me prometeram e espero encontrar Assumindo a atitude ainda mais firme Falou o vigilante chefe com autoridade Faça então o favor de retirar-se Não temos aqui o céu que deseja Estamos numa casa de trabalho Onde os doentes reconhecem o seu mal E tentam curar-se junto de servidores de boa vontade A mendiga objetou atrevidamente Não lhe pedi remédio nem serviço Estou procurando o paraíso que fiz por merecer Praticando boas obras E endereçando-nos da ardejante olhar de extrema cólera Perdeu o aspecto de enferma ambulante Retirando-se a passo firme Como quem permanece absolutamente senhor de si Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar Durante longos minutos E voltando-se para nós acrescentou Observar um vampiro Exibe a condição de criminosa E declara-se inocente É profundamente má E afirma-se boa e pura Sofre desesperadamente E alega tranquilidade Criou um inferno para si própria E a severa que está procurando o céu Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição O vigilante chefe rematou É imprescindível tomar cuidado Com as boas ou más aparências Naturalmente A infeliz será atendida a lures Pela bondade divina Mas por princípio de caridade legítima Na posição em que me encontro Não lhe poderia abrir essas portas Assim Encerramos a leitura de mais um capítulo Até o próximo programa Obrigada Olá pessoal Aquele curgo Vamos comentar hoje o capítulo 31 Cuja leitura foi feita por nossa companheira Renata Esse capítulo de hoje é muito interessante Lembramos que Nesses instantes relatados por André Luiz Ele está com Narcisa Esperando os samaritanos Que foram ao umbral Resgatar alguns espíritos E nessa oportunidade E nessa oportunidade André Luiz Que está trabalhando além das horas Que ele tinha sido designado Ele está aprendendo E esse aprendizado está sendo aproveitado Por nós, não é mesmo? Em determinado instante Em que eles estão atendendo Ele ouve alguns gritos E a Narcisa fala para ele Para ele não se aproximar Porque ali estão os desequilibrados do sexo E que para o André Luiz O quadro que ele veria seria muito doloroso É uma coisa a se pensar Mas nesse livro O André Luiz não vai aprofundar nesse assunto Somente no futuro Em determinado instante Eles são interrompidos por um espírito muito simples Que se identifica como Justino E na medida em que a conversa Ela vai se desenrolando Entre Justino e Narcisa Nós percebemos que o Justino Ele exerce a função De vigilante Na medida em que os relatos vão sendo feitos Nós percebemos que Ali perto das câmaras De retificação Encontram-se campos Onde são cultivados Alguns elementos necessários Para a alimentação da colônia E esses campos estão próximos do umbral As câmaras de retificação Estão próximas do umbral E Seria muito interessante Aliás, seria necessário Que esses campos Fossem vigiados Para impedir Que algum espírito desequilibrado do umbral Invadisse Ou melhor Entrasse em nosso lar Desavisadamente E o Justino É um desses espíritos E a gente observa Pelo relato dele Que ele não é um espírito Que está na primeira linha De vigilância Existem uns vigilantes Que estão mais Mais à frente Mais distantes Daquela área Onde o Justino Se encontra Mais próximos do umbral Estão esses espíritos E eles deixaram passar Ou não devem ter percebido Que esse espírito Que o Justino Refere Entrou De acordo com ele É uma senhora Que se encontra Próximos De um grande portão E ela Ele não deixou Entrar Porque ele percebeu Alguns pontos escuros Nesse espírito Então a Narcisa Fala que Seria então necessário Que ela fosse até lá E o André Luiz A acompanha E na medida em que Eles vão caminhando O André Luiz relata O tamanho Que é esta área Porque eles caminham Bastante Até que chegam Em determinado ponto E veem essa mulher Esse espírito Que está pedindo Para ser abrigado Para ser recebido Em nosso lar O André Luiz Olha para ela E nada a ver A não ser o espírito Mas a Narcisa Enxerga E consegue Ou melhor Ao vê-la Consegue enxergar Aqueles pontos escuros Dos quais O Justino O vigilante Havia relatado Isso mostra E mesmo logo em seguida A Narcisa fala Que ele ainda não tem Os olhos Para ver O André Luiz Não consegue Ver de fato Além do que A própria aparência Lhe conta E a Narcisa Não Ela consegue Observar Aqueles pontos escuros Que o Justino Tinha alertado Sobre eles E que segundo ele O Justino falou Fora o motivo De ele não deixar Aquele espírito Entrar no nosso lar Logo em seguida Um relato Interessante Em que A voz A gente percebe Pelo relato A voz desse espírito É lamoriosa De lamento É pedindo socorro Abrigo Amparo E o André Luiz Pelo que ele relata A gente percebe Logo em seguida Que ele deixaria Ela entrar Com tranquilidade E pelo que parece A Narcisa também Até que deixaria Se encontrando Apiedada Pela condição Desse espírito Que pede socorro Mas aqueles pontos Escuros Chamaram atenção E ela não consegue Fazer julgamento Por si só Embora esteja Em condição espiritual Superior Ao do Justino Ao Vigilante Justino Ela não consegue Fazer um julgamento Completo Da condição Daquele espírito E por isso Então Ela vai Atender A condição Da hierarquia Não está Ela em condições De decidir Uma coisa Como essa Autorizando Aquele espírito Entrar em nosso lar Ser albergado Em nosso lar Então Ela obedecendo As condições De hierarquia Procura O Vigilante Chefe Em serviço Observem bem A questão Da hierarquia Em nosso lar É muito Bem aceita Muito bem Atendida Muito clara Mas a gente Sabe muito bem Que não é Uma hierarquia Conseguida Simplesmente Através de favores Os espíritos Os espíritos Ocupam Determinadas Posições Em nosso lar Porque tem Merecimento Espiritual Condições morais E intelectuais Suficientes Para isto E são E são Qualificados Então Ela vai Então Até esse Espírito E procura Esse vigilante Para que ele Determinar Se é possível Ou não Admitir Que aquele Espírito Entre no local Esse vigilante Chefe É chamado Paulo Então ele vai Até o lugar Próximo Aquele portão Nos campos Que ficam Nos fundos Da câmara De retificação Bem próximos Do umbral E observando O espírito Diz Eu vou até ler Que é muito interessante De acordo com ele Esta mulher Por enquanto Não pode receber Nosso socorro Trata-se De um dos mais Fortes vampiros Que tenho visto Até hoje É preciso entregá-la A própria sorte A palavra vampiro Aqui Pode até causar Susto em alguém Constrangimento Em alguma pessoa Porque a gente Se lembra Daqueles vampiros Que a literatura E os filmes Exibidos na televisão E no cinema E agora na internet Podem Remeter Aquelas figuras Sugadoras de sangue Que a mitologia Que as lendas Clássicas Trouxeram até nós E que assustam A todos nós Na verdade Quando ele se refere A vampiros Eles estão se referindo Aqui A sugadores De alguma coisa O vampiro Da literatura E do cinema E da televisão E da internet É o sugador De sangue Aqui o vampiro É sugador Das energias vitais Das energias Psíquicas O que rouba Alguma coisa O que toma Algo de alguém Algo de precioso Assim como o sangue O é para nós Alguma energia Vital para a nossa existência Essa é a espécie Essa é a espécie De vampiro Que é essa mulher Que o Paulo Se identificou Nessa mulher Mas acontece Que a Narcisa Que a gente pode Pode entender Precisamos entender Uma coisa A Narcisa É um espírito Que atende Com carinho E boa vontade Enfermos Das mais diversas Condições É aquela Mãezona Que ampara Os espíritos Afaga Suas dores Ouve Suas queixas Cura Suas feridas Ela Ao observar Aquele espírito Ela também Não consegue entender Porque o vigilante Paulo Quer que ela Seja entregue A própria sorte Que aquele espírito Seja entregue A própria sorte A Narcisa A Narcisa Tem a visão Para enxergar Mas está Influenciada Pelo coração De mãe De enfermeira Digna que é E quer receber Essa espírito Mas então O Paulo Que é qualificado Para identificar Aqueles que podem Entrar Ou não Em nosso lar E por isso mesmo É responsável Pela turma De vigilantes Pergunta a ela Quantos pontos Escuros Ela consegue Enxergar E a Narcisa Consegue enxergar Então 58 pontos Escuros Ao redor Da Na atmosfera Psíquica Daquele espírito E aí então É que o Paulo Esclarece Que essa senhora Era uma ginecologista Aqui na terra E que ela Aproveitando Dos conhecimentos Médicos Que ela possuía Ela realizou 58 abortos E algumas vezes Ele até Esclarece Que alguns Ela golpeava De forma esmagadora Logo depois Do nascimento Na verdade Até não é A gente observar Não é de fato Aborto Essa senhora Realizou 58 assassinatos De recém-nascidos Logo depois Que a criança Nascia Ela Ou esmagava Com golpe Ou asfixiava Então ela é Uma assassina E o André Luiz Em determinado ponto Se lembra No exercício Da medicina Que André Luiz Fora médico Aqui na terra Que em algumas Oportunidades Era necessário Então retirar A vida do filho Com um Intuito De salvar A vida Da mãe Inclusive A medicina Prevê E até A própria Justiça De alguns Países Prevê Que para Preservar A vida Da mãe Quando o feto Ou o bebê Coloca em risco A vida Da mãe Que se realize O aborto Aqui não vai A discussão Sobre o assunto Que é extensa Mas o Paulo Vigilante Logo em seguida Fala Que aquele Não era o caso Que ela Abreviava Essa ginecologista Abreviava Assassinava As crianças Por caprichos Das mães Que não queriam Aqueles filhos Mas a Narcisa Com o coração De mãe De enfermeira Que quer auxiliar Insiste em recebê-la Dizendo que ela Pessoalmente Cuidaria Daquele espírito É aí Que o Paulo Então esclarece Os motivos Que o Que o conduzem A essa decisão É até interessante Que leiamos Ele fala Em determinado Momento Que temos A nosso favor O reconhecimento Das próprias Fraquezas E a boa vontade De resgatar Nossos débitos Mas esta criatura Por agora Nada deseja Senão Perturbar Quem trabalha E ele até Esclarece Depois Para que nos serve Aqui Um serviço De vigilância Ou seja O Paulo Está dizendo Essa função É minha Eu sou vigilante Eu sei Estou qualificado Para identificar Quem é que pode Entrar aqui E sei que ela Não está arrependida Do mal Que tenha feito Ela apenas Quer entrar Em nosso lar E continuar Com o desequilíbrio Que ela tem E que permanece Com ela Ela deseja Perturbar Aqueles que trabalham Ela não está Lhe pedindo Desculpas Ou arrependida Pelo mal Que tenha feito E aí sim Ela teria direito A entrar em nosso lar Mas ela permanece Em desequilíbrio Profundo Porque não reconhece Que tenha cometido Um erro E esse E a mulher insiste Esse espírito insiste Na tentativa De entrar Em nosso lar E mesmo comovida Narcisa se convence Das palavras Do vigilante chefe Que através Da leitura Do pensamento Que é uma fotografia Viva Ele sabe Que aquele espírito Não se arrependeu E na medida Que ele vai falando Com ela E vai lembrando Dos assassinatos Que ele cometeu Que ela cometeu Ela vai mudando Esse espírito Vai mudando E deixando Aquela face De pessoa De espírito Pedindo socorro Suplicando ajuda Para aquela Carantonha De ódio De doença Espiritual E apenas diz Que não cometeu Nenhum erro Ao assassinar Aquelas crianças Muito pelo contrário Que ela tinha cometido Um ato De generosidade E que ela tinha Sim direito Entrar em nosso lar E então Esse espírito Vai embora Praguejando E xingando Enquanto André Luiz Fica refletindo Juntamente Connosco São reflexões Muito importantes Esse capítulo Traz esclarecimento Muito Muito Fortes Primeiro pela ideia Do vampiro Aqueles indivíduos Que vampirizam E que retiram As energias Vitais E na vida Mesmo Nessa vida Material Enquanto encarnados Certamente Vamos encontrar Pessoas Nessa condição Que simplesmente Se aproximam Dos outros Para Adquirir Vantagens Para Usufruir De vantagens Que não se aproximam De outros Que não sejam Desta forma E que atrapalham A vida Das outras pessoas Que lutam Contra suas deficiências Com dificuldade Aprendemos mais ainda Quando vemos Esse caso De vampirismo Que A noção De que os espíritos De fato Não tem Saltos Ela assassinava Crianças E não Perdera Ou melhor Se convencera Que o que tivera Feito Quando assassinaram Essas crianças Era melhor a fazer Ela não se arrependia E por isso Mesmo Ela não poderia Entrar em nosso lar A nossos olhos De André Luiz Narcisa Poderia parecer Uma crueldade Deixar um espírito Desse A própria sorte Particularmente Porque ela deixava Transparecer Em sua fisionomia Um mendigo Um pedinte De ajuda De socorro E proteção Que precisava De amparo Mas nada O que a movia Era outra coisa Ela continuava Na condição De vampiro Mesmo No mundo espiritual Tanto que Quando Paulo A apertou Cobrando-lhe O mal Que tivera feito No passado Ela se revela Na sua Na sua condição Integral Muito bem Meus amigos Minhas amigas Aprendemos mais um pouco Com André Luiz E convidamos vocês A continuar Esse aprendizado Conosco No próximo encontro Até lá Você acabou de ouvir O programa Lendo e aprendendo Com André Luiz Entre em contato Conosco Queremos conhecer Suas perguntas Seus comentários Queremos aprender Com você Escreva para Lendo e aprendendo Com André Luiz Arroba Radiofraternidade Ponto com Ponto BR Rádio Fraternidade A emissora do bem Na internet O espiritismo Nos solicita Uma espécie Permanente De caridade A caridade Da sua própria Divulgação Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas Em você Com uma programação Diversificada Música 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 Música